Olha, começou a aumentar as ondas Ó, ó, ó Nossa, mano Nossa, tá passando a casa do Michael E aí galera, beleza de nada com vocês Com mais um vídeo e mais um vídeo explicativo Como vocês estão vendo aí Bom galera, vou mostrar pra vocês esse print Como vocês podem ver aí, ó Você viu que o YouTube simplesmente Esse vídeo teve direitos autorais E foi um vídeo que eu assisti de um cara, mano Que faz umas paradas insanas de fim do mundo Furacão, mano Ele cria umas coisas Cara, que fica sinistro Destruição de prédio, mano Algo que você não vê no jogo e esse cara cria E eu assisti esse vídeo faz um tempo até E eu acho que ele colocou uma música E o YouTube foi lá E rendivicou os direitos autorais dessa música E simplesmente esse vídeo acaba morrendo Porque o YouTube, ele entende o seguinte Bom, como é que eu vou divulgar um vídeo, né De uma pessoa que tá infringindo uma regra Isso acontece no YouTube, então eu tô repostando ele Se você já assistiu Ou assiste de novo ou deixa o likezinho Comenta aí pra ajudar E sai, vai fazer outra coisa, vai ver outro vídeo Se você não viu, assista que tá sinistro O vídeo é um pouquinho antigo no canal Beleza? E eu sempre fico olhando o canal dele Pra ver se ele vai postar algo novo Porque ele faz um trabalho fenomenal Então eu vou deixar vocês com o vídeo aí Espero que vocês entendam Então, as minhas redes sociais Sempre aí na descrição Sempre nos comentários Se você quiser me seguir Segue lá Bota e-mail Eu gosto de compartilhar os meus colecionáveis Lá, camiseta, tênis É isso que eu faço no Instagram, beleza? Bora, então, assistir o vídeo É nóis Todos os créditos The End of Los Santos 6 Hurricane Ele fez meio parecido com o que eu costumava fazer Tipo, o Michael na casa e tal Aí começou a chover, não sei o que Pega sua família e vaza Eu tava vendo o início do vídeo Tá lá, o Michael ouvindo ali a Ouvindo a notícia, né? De um possuiu furacão Olha lá Mano, o que o cara Ó, pegou dinheiro O que ele faz É sensacional, mano É sensacional Tipo, os meus vídeos de furacão Fiquem no mundo Não chega Os pedras Que o cara faz, né, mano E dá muito trabalho É óbvio, né? Eu faço mais na pegada do gameplay Ele faz mais na pegada aí do Usa o editor da Rockstar E algumas É... Como é que eu posso dizer? Alguns efeitos especiais Então tá ali O Michael saindo da sua casa Recebeu a notícia aqui De um possível furacão Nossa, pegou na Abateram na traseira dele ali Galera toda saindo da... Mano, os caras tem que atualizar Esse mod, velho Eu tô com saudade De fazer vídeo dele Ó Ó o tamanho do Uricane É o Uricane? Tá saindo Ó, os caras tão se batendo, velho Que isso? As pessoas comprando alimento O cara tá... Aquela cut-cinê do assalto Ó, ó Ele chegando Corre, gente Nossa, maluco Tamanho da tempestade, velho Ó, o Franklin Ele ir embora O Chop Ó a janela quebrando Malanda Que louco, velho Se liga Ó, já começou a aumentar as ondas Ó, ó, ó Nossa, mano Nossa, tá passando a casa do Michael Olha aí Nossa, quebrou tudo dentro Quebrou em dash Caraca, moleque Caraca, moleque Nossa Parece filme mesmo, mano Olha isso Olha isso Tá derrubando tudo, cara Ó o trem, ó o trem Caraca, o trem passa ali dentro Caraca Caraca, derrubou a casa Caraca, derrubou a casa Nossa, velho Olha ele derrubando a casa Essas construções Essas construções são de De mod Essas casas aí, ó Caraca, meteorologia Nossa, que louco Nossa, que louco, mano Muito louco, muito louco O trevão A cara dele Oh, my good lord Oh, my good lord Ele vai pegar o helicóptero dele Essa tempestade no ar, mano Que louco, velho O Trevor vai ficar em casa Caraca, ele não vai sair, não Meu amigo Agoteira Jesus Nossa Caraca, que louco Pega o fogo, meu Deus Vai matar o Trevor Caraca, ele vai sair O cara pegou fogo na casa dele, velho Mas a chuva não apagaria? Levanta Caraca, que louco Como é que ele vai fazer? Quebra essa Eu não sabia que quebrava, não Tá soltando tudo as casas, mano Velho, se existe um mod Que faz essas construções aí Soltarem pelo fato do vento Se há essa opção que eu vou tentar descobrir Velho, eu vou esperar o vídeo Sai de casa quebrando, velho Porque você sabe que as construções Do GTA normal Elas não Elas não danificam Elas não quebram Nossa, tá caindo tudo o teto Isso aí só foi a tempestade Acho que vai chegar o Nossa, mano Olha o navio Caraca, olha o porto, velho Porta aviões Pronto, todas essas casas de mod E quebrou o público Cai no árvore Imaginando o tormento das pessoas na cara Tipo, um tornado Parece uma grande Bizarra Música E aí E aí E o travão da vida Tá com a cueca melada esse Jesus Da hora, mano Ficou muito bom, o cara manda demais, né Enfim, galera, curtiram aí Eu achei sensacional, né O primeiro vídeo que eu vi dele Já vi do tsunami, erupção de vulcão Tem vários vídeos legais aí desse cara Se inscreve no canal lá, enfim Bom, se gostou, clica no gostei Compartilha e se inscreve no canal Aqui, obrigado por assistir, até o próximo E fui!